Opa, tá na hora do meu recreio. Recreio Tostines, estaladinho, desmancha na boca. A hora mais gostosa do dia é a hora do recreio. Soft, ainda não inventaram uma bala mais gostosa. Soft, os incríveis e deliciosos sabores da natureza em forma de mala. Eu já te falei que souvenir é como a mãe da gente, só tem uma. Mas irmão, calma minha boca, Batista. Se você pinta sem souvenir, sabe o que acontece? Você pinta e descasca, pinta e descasca, pinta e descasca, pinta e descasca. E eu tenho souvenir, não pinto. Turbo Gasco, Fab. Conforto nas retas, segurança nas curvas. Os outros são um desastre. Eu tenho boa razão por usar Lux Deluxo. Eu sempre vou preferir Lux Deluxo. É delicado como a minha pele. Sua espuma é muito cremosa. E eu gostei demais do novo perfume. É delicado, fica na pele. Novo Lux Luxo. Só que boba na caixa tá bom, mas com sua bombança na caixa sempre vai bem. Vem pra caixa e tudo bem. Vem pra caixa, você também. Vem. Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Tire a roupa pra quem você gosta. Elos Jeans. Mania de você. Ted Tigre, preciso da sua ajuda. A senhora usou tubos e conexões, Chico? Não, porque eu pensei... Pensou errado. Só Tigre tem a mais avançada tecnologia. Como é que eu ia saber, Ted? É simples. Ele é mais resistente e tem as patinhas gravadas de ponta a ponta. Vamos ao local do crime. Ted! Desencana, Joana. Mexeram-se sincero. Tubos e conexões Tigre. Não sei como criança agita tanto. Eu sei. Complei bom cremoso no lanche. Ia-hu! Hum, está ainda mais gostoso, sabia? Agora, Cleibon cremoso está mais cremoso e mais gostoso do que o nunca. Eu sei! Não é a minha mão.